Salve salve clã, estamos aí com mais um vídeo, mais uma playzinha bem nice pra vocês aí, espero que vocês curtem Deixe o like e se inscreva no canal, eu faço live todos os dias a partir das 16, 17 horas mais ou menos no fp.g barra thugfest, falou Oi aqui, bora ganhar essa mano, vou tentar não cair, vou tentar não cair brother Que viagem é essa, véi? Que que tá acontecendo aqui, véi? Houve vozes E morreu Tem um duca lá na fábrica, lá atrás Mano, o prédio aqui tá cheio de arma, mano, você não tá entendendo Já avisei que vai dar merda isso Ai, 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 ai Toma Cai Tem um lá de fora já, viu? Cuidado Obrigado Tentei pra carregar arma, que porra foi essa aqui? Vou pular aqui, vou pular aqui, vamos abrir junto Pulei Dei uma nele, poa Se bem o cara do vermelho foi do vermelho pra lutear, né? Deve ter Demorando um pouco Nossa, mano, esse cara Pulei Ó o outro lá Pegou o tonel Sim, avancei Relaxa No meio, é Manda seu amigo se entregar, manda seu amigo se entregar Satisfação, não, pode se fuder Não, eu fudi ele Ai, 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 ai O cara pede, finalizando ainda, manda se ferrar depois, mano É, foda Isso é corajoso, mano Tá no chão, caído, ele fala Vai se fuder, irmão Aí o bandido aponta arma na cara Ele fala Vai tomar no cu, vai levar, não Ó, tu me leva aqui, mano É o que, rapaz? Tu pegou, não? Eu não, não vi Caralho, bro Cadê, bro? Agora vai ter que... Cadê o colete 3? Beleza, é assim que eu acho que vou te dar o teu cu e leve Eu tenho que compensar teu Caralho, mano, olha isso aqui O colete 3 tá Um shuji de vermelho E tu ainda teve a coragem de vir, mano Porra, mano, ele dá mó atenção Sai fora Sai de perto dele Sai de perto, mano Sai de perto, mano Vem, essa morra Tá lá que eu miro Mas, cara, ele dá cuidado, hein Tô metido Na hora que eu dei o CTRL 2 Esse pai eu ia tomar até HS, mano Deixa eu ver onde é que o tiro dele bateu Só se o cara fosse bom, mano Ô, 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 Tug Vamos pegar um barco logo, cara Não, vamos matar esse cara, mano De 3x, de 2, cara Vai, chega aí, rush aqui, bora Tem smoke, tu Tu tem smoke Ai, tomei o tiro Tem quantas de smoke aí Não, só tô atirando 2.000 anos depois Volta aí, volta aí Ela tá de CLR, mano CLR não, SKS CLR e K98 Puta o barco lá, pega lá, mano U rainbow Puta, eu quero matar esses caras Tomate aí Eu não sei onde é que tá o outro. Onde é que foi que tu derrubou isso? Aqui full esquerda, ele tava indo pro drop, parece. Mas o outro eu não sei onde tá. Mas o cara tá curva pra você finalizar? Tá atrás da árvore, tá atrás da árvore. Vamos saber se você vai precisar finalizar agora. Aquela árvore ali que eu marquei, ó. Não sei onde seja o outro. Vou ficar parado aqui. É, o cara não é amigo, né mano? Não é brother, isso aí não é brother, pô. Ah, o cara tá ali, ó, coitada. Tá ali agonizando no chão. Pô, isso não é coisa de brother, mano. Não vejo ele, não vejo. Eu não vejo que tá na casa, mano. Eu não sei onde não. Tomei corte. Puta merda, tamo tomando corte. Eu já era, mano. Se tu pai eu já era. Desbloquei um aqui, Tugzão. Pera aí que não vai dar não. Vai dar sim, vai dar sim. Já era não, mano. Relax, tô safe, tô safe. Vai tentar levantar aqui, mano. Finalizei costas. Bastante no cara, beleza. Dei bastante no amigo dele. Finalizei um só, viu? Dei duas lá nas costas. E tá no ônibus esse cara? Da SLR? Puta, acabou minha bala. De 5, 5, 6. Cara, a SLR eu também tinha miado, mas agora já não miei mais. Miei os caras aqui da floresta e os dois, mano. Os dois tinham que ficar pra 3, cara. Esse bicho. Da SLR foi de saco, eu acho. Foi não, foi não, foi não. Tá aqui. Só não tem HE mais, mano. A SLR eu não vejo, mano. 3x é que tem este, cara. Você consegue olhar pro ônibus pra ver se esse cara tá aqui? O quê? De SLR? Aqui atrás? Tô procurando aqui, mano. Não tô vendo também não. Mano, eu vou ter que ruxar nas casas. Ruxei. Esse moco é tua? Não. Ah, desculpa, escutei. Os carros do ônibus. Foi. Boa, boa. Tentei finalizar, não consegui, mano. Tô começando com a esquerda dele. Ah, já vi, amigo. Vi o amigo. Pegou o galpão, amigo. Ah, acho. Tô ruxando o galpão aqui. Cara, caímos de longe já é embaixo. Cai não. Ele tá na, tava na mureta, mano. Do lado da mureta. Pegou aqui por baixo. Puta merda, ele me derrubou. Ah, filha da... Parece mesmo. Parece mesmo. Nilce foi os dois. Boa! Que isso. Deixou a guy sai correndo? Toma não put quem tá lendo. Tava voltando o cara aí. O carro é vindo aí. É o brother do maluco lá, ó. Pare em cima do murro. Pegando direita. Mas Gill, pequena. Toma no peito Tomo outra Boa Peguei, peguei Pode ser que não seja o brother do cara Tem cara aqui comigo Deixa eu ver Vamos cair um drop aqui agora, eco Eita porra Dois drops aqui, mano Capo já tem, pega aqui Veio grossa de novo, mano Peguei grossa, pega grossa Tô de grossa também Ah, vamos de grossa então Não, não ia não, mas vamos Você não gosta não? Spray, spray Cara, até gosto, mas spray de longe, de grossa Ah, mas eu tô de SKS Tem MK aqui, ó GG Rígido, sólido Vejo o cara não aberto aqui Posso matar? Pode matar, até aqui Ai, ai, ai Tomei, não sei nem da onde Você escutou da onde que foi esse tiro? Escutei mais ou menos, cara Silenciado Tava pro meu 40 aqui Mais ou menos aqui De que eu tô pingando Pra direita aí? Ah, é Esse lugar que a gente tá Até que é bom, mano Mas... Sim, mas tem muita tranta aqui, olha Eu tô rugindo aqui pra pegar essas kills, mano Os caras tudo foram abertos É, não é que tá pegando mesmo? Tô levando de algum lugar longe, mano Acabou a bala Pois é, por isso que eu saí daí Tá chegando mais um cara de moto ali, ó Um duo vindo de moto aqui, ó Isso, mano Puta merda Seu delivery de kill? Tem mais um ali no FIP ainda, velho Tô ligado, no de madeira, né? Sim, vou pegar a guy aqui Vou ir lá e rushar e fazer a guy neles Ai, ai Isso aqui tá próximo O futuro disso aí é ruim Olha os caras dois correndo aqui na esquerda, ó Você daí de cima tá muito melhor, velho Pra mim já pegaram descaída Ah, agora eu rushei e vou fazer a guy ali, mano Pegou a negativa, mano Pois é, eles vão ficar dentro do skipinho E lutear o cara que eles acabaram de matar Vou fazer a guy lá agora Consegue marcar o skipinho daí de cima pra mim, por favor? Consegue Acho que eu já vi Fizeram smoke Botei Eles não tem que sair de lá, mano Então eu vou ficar full aberto É Preparou um carro aqui na direita Em cima? Derrubei um Lá no drop, mano Lá no drop, os dois Começando com o meio direito de volta aqui Os caras da esquerda, eles tavam me atirando lá, claro Aqui nas costas, um sim, correndo O cara é imorrivel, mano Deu um capa no cara do drop Olha a guy, é voadora Fui aqui na esquerda Fui aqui na esquerda os dois Vou usar um kit Tem mais, calma aí Eu tô longe de tudo Beleza, beleza, relaxa O cara pegou o carro aqui na minha cara Puta! Ele saltou, mano! O cara tava me atirando O cara tava me atirando O último estava pra lá No dia que eu marquei Tem dois Olha, aí mesmo Cara, esse cara Aí, finalmente achei Tô sem visão desse cara Jubei um Dei um capa nele Dei uma no peito dele No pé, não sei Ué, isso não foi capa não Foi mal Foi GG GG Que playzinho agora Nesse finalzinho, mano Que delícia Atirando em todo mundo, velho GG, rapaziada Mais um winzinho aí Só dei dano Caramba 16 kills, mano De novo Caraca Distribuir bala nesse final, filho Galera Se inscreve no canal aí Deixa o like E o feedback Nos comentários aí, velho Tamo junto E fá Eu tô tipo like Pilotando as nada Sabe que com ela Eu me sinto bem Eu tô tipo like Pilotando as nada Sabe que com ela Eu me sinto bem